Você sabia que tem como abrir uma conta pelo app do Bradesco? Está com raiva porque não sabe como fazer isso? Calma, fica tranquilo que nós da Atualizo temos um passo a passo muito bom para você. Mas antes, rapidinho, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para o crescimento da Atualizo, tá bom pessoal? Vamos lá, vamos começar então. E aí pessoal da Atualizo, hoje vamos ensinar como abrir uma conta pelo aplicativo do Banco Bradesco. O Bradesco permite abrir conta pelo celular, sem a necessidade de ir a uma agência. O procedimento é realizado pelo aplicativo para Android ou iOS, mediante o envio das informações pessoais, uma selfie e fotos da sua carteira de identidade e comprovante de endereço. O primeiro passo é instalar o app do Bradesco em seu celular. E pressione, abra sua conta bem ali na setinha verde e em seguida toque em Seja Cliente. Agora, informe seu CPF e o número dos telefones de celular, em todas as telas. Pressione Continuar bem na parte inferior. Na próxima etapa, você deve criar uma assenha de 4 dígitos, que será usada para acessar a sua conta Bradesco. Em seguida, tecle em Continuar. Agora, preencha todas as informações pessoais solicitadas e pressione Continuar. Bota lá o nome completo, e-mail, date de nascimento e todas as informações. Agora, preencha seu CPF e o número da sua casa. Depois, preencha sua renda mensal e aperte o botão Continuar. Toque em Continuar, ali que fala sobre os documentos. Em seguida, pressione OK. Vamos lá! Toque em Próximo e tire uma foto do seu RG. Caso necessário, use os pontos vermelhos para ajustar o enquadramento. Feito isso, toque em Continuar e Continuar de novo. Repita o procedimento para o verso do RG e o comprovante de residência. Agora, toque em OK. Vamos lá! E depois, Próximo. Pressione o botão de gravação e grave vídeo falando a frase que aparece na parte superior da tela, como você está vendo ali naquele retângulo verde. Toque novamente em Continuar e selecione o pacote de serviço desejado. Na sequência, caso queira, você pode contratar serviços adicionais, como cartão de crédito, cheque especial e outras coisas. Escolha a agência de sua preferência e avance. Agora, concorte com os termos e condições do Bradesco, tocando em Li e Comporta. Por fim, toque em OK. Entendi. E basta aguardar até que seus dados sejam analisados. Prontinho! Agora é só aguardar ser revisados seus dados e se estiver tudo OK, você receberá um e-mail de confirmação e seu cartão será enviado para o endereço cadastrado. Muito fácil, não é, pessoal? É bem simples fazer o cadastro. É só seguir o passo a passo que a gente disse. Então é isso, pessoal. Agora é a atualiza que eu preciso de vocês para aquela ajudinha básica. Deixando um like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para o crescimento da gente, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E até a próxima.